Isso aqui, gente, no Shopping Vault Air Prêmio, terceiro andar que eu achei. E conheceu o... Eu vim conhecer aqui o Shopping, olha que lindo, olha isso. Eu tô levando uma dessa pra mim, porque eu achei muito legal. Olha aqui, galera, cinco reais. Cinco. Mas aí, olha isso. Olha lá, tem short jeans ali, ó. Por... Olha a calça por 14. As calças brancas, 15. Olha, short jeans aqui, ó. 13 reais. Vai até que número? 40? Tem 38, mas ele é muito bonitinho. Gente, olha lá. Que linda. Vou mostrar pra minha amiga. Olha que bacana. Olha o boné, que lindo. Chinelo tem grande? Tem até o 30 e 9. Tô levando meia pro meu filho, galera. 3 por 5, uma qualidade boa. Um algodão muito bonitinho. Vende bem, ela falou. Essa daqui tá 17 porque é bordada, né amiga? Mas é chique, viu? Agora, eu tô de olho, né? Olha aqui, gente, que é blusinha. Tô chocada. Tô aproveitando que a música... Olha aqui. Olha, olha. Aqui tem tamanho? Tem cheia dessa? Vou olhar. Gente, olha aqui. Essa aqui é 2 por 15? Aqui é 2 por 15. Qualquer peça. Olha isso. Olha que chique. 2 por 15. Choquei. Então, você vai subir, ó. O terceiro andar, você vai achar aqui. Gostei. Ó, dá pra garimpar, galera. Tem pra todos os gostos. Tem cropped. Tá vendo? 5 reais. Olha lá. Gostaram? Shopping Valtier. Tem tudo aqui. Gostei mesmo. Tem vestido. Vestido tá quanto, amiga? De festa, né? 30. 40. 40 reais. Mas olha aqui. É de crepe. É bonito, gente. 50, mas é longa. É de festa. É chique. Gostei. Gostei demais. Ai, tem também um chinelo aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que bacana esse tamanho. Com 20 reais. Esse achante é pequenininho? Tem até o 39, só que os modelos dele são pequenos. Ah, então o 39 deve vestir o 37? Com certeza. É? É. São pequenos. Muito bom. Olha aqui. Essa também é 5, amiga? É 5. 5 reais essa. Deixa eu ver. E essa também? Paguei 5 reais. Gostei demais. Ai, eu vou até levar essa, gente. Vocês acharam bonito? Então, olha aqui que bacana. Bom, Shopping Valtier. Terceiro andar. Olha. Eu vou parar agora que eu vou... Você sai bem de frente com a escada rolante. Olha lá. Tá bom? Gostaram? Olha isso. Até daqui a pouco, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.